Eu não sei ao certo o que eu sinto A vovó numa caixa de vidro Na verdade é de papelão Também não, confusão Eu não sei ao certo o que passa A mamãe vem e me abraça E me dá biscoito e bolacha A vovó com o rosto de uva passa A vovó agora é levada Muita gente triste e calada Minha mãe chora tristonha Eu não sei mas eu sinto vergonha Coloco a vovó no buraco Existe outra caixa do lado Disseram que é do vô José Não conheci e não sei quem é Trancaram um pequeno portão A vovó no buraco no chão Agora voltamos pra casa Mamãe ainda está calada A cadeira da vovó vazia É levada pela minha tia Tem muita criança na rua Eu não sei ao certo o que eu sinto A vovó numa caixa de vidro Na verdade é de papelão Também não, confusão Eu não sei ao certo o que passa A mamãe vem e me abraça E me dá biscoito e bolacha A vovó com o rosto de uva passa A vovó agora é levada Muita gente triste e calada Minha mãe chora Minha mãe chora tristonha Eu não sei mas eu sinto vergonha Coloco a vovó no buraco Existe outra caixa do lado Disseram que é do vô José Não conheci, não sei quem é Trancaram pequeno portão A vovó no buraco no chão Agora voltamos pra casa Mamãe ainda está calada Cadeira da vovó vazia É levada pela minha tia Tem muita criança na rua Eu vou pra lá O brincar continua